Salve, hoje eu quero só lazer pra corresponder Esse tempo perdido por aí, acelero a tal GLI Surricoso, Roncani, SP As balada mais top, quer me ver As gatora mais cara, quer me ter Influência, e assim vou ver Tô sem poste, mas não sei o porquê Minha glock acompanha no rolê O bom Deus nos protege de toda a inveja Daqueles que não querem vencer Tô em frente ao mar, vou bolar mais um Elas querem jogar, rebolar o bumbum Então rebola, pros mar Tô em frente ao mar Vou bolar mais um Elas querem jogar, rebolar o bumbum Então rebola, pros malota L de la coxa e de lagusta Ela gosta muito e vende boca Lande na estrada muito louca Leva suas amiga e pouca roupa Pra igual Noronha Perto de SP nós tira onda Olha as horas desse meu buluva Chanel vende bolsa Se ela joga bunda é game ova Noc faz o zidipas patroa Elas mostra a popa Não tem tempo ruim pra essas garota Tô em frente ao mar, vou bolar mais um Elas querem jogar, rebolar o bumbum Então rebola, pros malota Tô em frente ao mar, vou bolar mais um Elas querem jogar, rebolar o bumbum Então rebola, pros malota Tô em frente ao mar, vou bolar mais um Elas querem jogar, rebolar o bumbum A vinte e quatro estralando na facinha Eu vou uma black, te lavo uma chave Chilo tropical, com skate praia nu A bandida na garupa com a bunda empilada Tô em frente ao mar, vou bolar mais um Elas querem jogar, rebolar o bumbum Eu não vou ficar em casa Leva ela pra ele guardar Em cima do jet, esquilo, tapa na sua raba Fica louca, triluca, quer beijar na boca Tô em frente ao mar, vou bolar mais um Elas querem jogar, rebolar o bumbum Então rebola, pros malota Tô em frente ao mar, vou bolar mais um Elas querem jogar, rebolar o bumbum Então rebola, pros malota Ai ai ai, um gudan queimando a noite começou Mente calculando e Elas perigosa Pela pique certa, fode e faz amor Boa noite bebê, quanto é sua hora Um dry, um skunk, fala que eu vou pôr Pra você fumar e gravar que cê gosta Não pode postar que vai dar bololô Cunhada é braba e ela encosta É que meu cavalo é de raça, susto pra embaça Pelo dia bagaça, esse eu comprei na luta Invejoso só fala e critica na caminhada Mas se me trombar na capa fica tipo uma Eu tô em frente ao mar, vou bolar mais um Elas querem jogar, rebolar o bumbum Que o tuba gosta, gata rebola Eu tô em frente ao mar, vou bolar mais um Elas querem jogar, rebolar o bumbum Que o tuba gosta, gata rebola Então firmeza, jogo esses malotes sobre a mesa Já tenho a gente e a sobremesa Uma loira e outra japonesa Mexe com a cabeça, atenção pra todas com certeza Elas morre do coração, quando tá com o vilão Não tem decepção, sempre volta De polo esporte, lindo tô dentro da Porsche Lotada de puta só, de jet life pela orla Hoje os moleque vivem na moda Aproveita a vida e foda-se quem se incomoda Mano nós nunca se acomoda Deixa ela muito mais viciada que droga Tô em frente ao mar, vou bolar mais um Elas querem jogar, rebolar o bumbum Então rebola pros maloca Tô em frente ao mar, vou bolar mais um Elas querem jogar, rebolar o bumbum Então rebola pros maloca Prepara a mala que eu tô passando pra ir te buscar Land tá na revisão, na Z4 tá só dois lugar Separa o biquíni que nós vai pro alto Mas ela vende cor douradinha, combina com a 24k Dinheiro não é problema, esse ano eu contei o placo 10% do digital, comprei o app e um barco Continuo rimando porque eu gosto do que eu faço Essa eu fiz de brincadeira no beat do Caio Passo Tô em frente ao mar, vou bolar mais um Elas querem jogar, rebolar o bumbum Então rebola pros maloca Tô em frente ao mar, vou bolar mais um Elas querem jogar, rebolar o bumbum Então rebola pros maloca No beat do Caio Passo 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 No beat do Caio Passo